Bom pessoal, vou mostrar para vocês como fazer para consertar esse probleminha aí. Não diria um problema, né? Simplesmente é uma configuraçãozinha. Bom, o que estava acontecendo com esse PC aqui? Como vocês estão vendo, Samsung. Toda vez que eu ligava o computador, ele vinha com essa imagem aqui. Fica aparecendo verificar cabo de sinal. Estava pedindo para verificar o cabo de sinal. A hora ligava certo, a hora não ligava e ela estava com essas configurações aqui. Entrei na internet, algum pessoal falava para baixar, fazer o download na Samsung. Enfim, vou mostrar para vocês como é fácil aqui e como que eu fiz. Na realidade, está vendo? Você vem até aqui, onde está aparecendo aqui o menu. Aperta. Vou apertar aqui. Automaticamente vai aparecer essa tela aqui na sua imagem. O que você tem que fazer? Está vendo que aqui está marcado com essa parte. Você tem que ir trazendo para cá até nessa parte aqui embaixo. Esse quadradinho amarelo vai ter que vir até mais ou menos aqui. Como que eu faço isso? Eu venho até... E está vendo que tem seta para cima e seta para baixo. Aqui você vai apertando para baixo. Estou apertando aí. Vou apertar aqui. Está vendo que vai descendo até embaixo. Nessa parte aqui de input. Quando você apertar aí, vai aparecer essa parte aqui de cima. Você vem nessa primeira lista. Para marcar ela. Está vendo que está PC? Você tem que entrar nessa primeira lista para marcar ela aqui. Para abrir essa pastinha aqui. Como que eu faço para abrir? Eu venho nessa parte aqui. E aperto. Vou apertar. Está vendo? Que era listor. Só que eu preciso abrir a pastinha para ver o que tem dentro. O que eu faço? Aperto nela de novo. Vou apertar lá. Está vendo aqui? Esse desenhinho aí. Vou apertar nela de novo. Você vai ver que vai abrir uma outra pastinha. Está vendo? Abriu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir até aqui. HDMI. HDMI. Tem que trazer esse quadradinho aqui até aqui embaixo nesse HDMI. Como que eu faço isso? Vou na setinha para baixo. Está vendo? Setinha abaixo aí. Está vendo? Está descendo. Está descendo. Vou apertar. Está vendo? Está descendo. Chegou aqui. É aqui que eu quero. É aqui que você tem que posicionar. HDMI. PC. Como eu faço para acionar essa parte? Eu venho nesse primeiro ponto aqui. Está vendo aqui? Vou mostrar até para vocês aí. Está vendo? Está vendo? Esse desenho aqui. Vou apertar. Você vai ver que quando eu apertar. Olha. Dá um tempinho. Já vai aparecer a imagem. E vai aparecer exatamente essa parte que apareceu aí. Eu fiquei um bom tempo tentando achar isso aí. Mas enfim, consegui achar. Bom. Dá um gostei aí embaixo. Aí você ajuda as outras pessoas. Se você puder compartilhar aí as suas experiências que você teve. Se teve, né? Com alguém para ajudar mais pessoas. De repente tem gente que está com a mesma dúvida. Uma coisa bem simples. Mas tem gente que às vezes está procurando. Querendo a solução. Falou pessoal. Valeu. Um abraço. Boa sorte a todos.